Olha só que praticidade, até as gavetas você pode tirar pra dar uma limpeza geral na cozinha, né? Cozinha Devline é assim, esse sistema é alemão? É um sistema alemão com rolamentos, uma gaveta em aço, acompanha um divisorzinho de talheres, você tem a possibilidade de tirá-la pra limpeza, fundo de 15 milímetros, tá? E o revestimento que a pessoa escolher? Com certeza, diversos modelos de fórmica, você tem diversos modelos de puxador, as ferragens que nós usamos são todas importadas, qualidade, bom gosto, a garantia de comprar de um fabricante. Aliás, falando em fabricante, vamos conferir um pouquinho das imagens da fábrica Devline, tecnologia de ponto, é uma fábrica aqui em São Paulo. Eita, quero, usando maquinários, todos importados, italianos, pra que o produto final esteja na sua casa, como isso que você tá vendo na loja, com acabamento perfeito. Tudo em 5 vezes fixas, com 20% de desconto. Você quer um orçamento? Tragam as medidas em uma das nossas lojas, que nós vamos fazer um orçamento de cozinhas, armários de quarto e áreas de serviço, todos personalizados. Você vai dar uma ideia de preço aqui, Toninho? Vamos dar uma ideia de preço, sim. Escolha então, assim, vamos lá. Nós vamos escolher uma cozinha, essa cozinha aqui conforta. Essa, por exemplo. Com fórmica rádica, do fogão, a parte superior e inferior, até o paneleiro, tá? Com esses puxadores, com esta fórmica, do jeito que ela está aqui, preço sem aramado, eletrodomésticos e granito. Dá uma... Eu vou abrir na hora, é isso que eu queria fazer, abrir aqui pra você ver a praticidade. É uma das opções, tá? Essa cozinha, ela sai 5 parcelas fixas de 619 reais. 5 de 619 reais. Sem os aramados e sem eletrodomésticos, tá bom? Exatamente, exatamente. Agora, um passeio aqui também pela ala de dormitórios, você pode fazer o seu escritório e também aquele closer, se você quiser. Eles têm opções lindas de revestimento. E aqui em Pinheiros, você também encontra a F-Line. Corpo em ervoplaque, marfim, mogno, vengue ou branco, diversos modelos de porta. Esse armário com 7 portas, inclusive essas duas portas de cristaleira, 5 parcelas fixas de 847, já está com uns 20% descondividido em 5 vezes. 5 de 847, preço especial da F-Line, cozinhas. Um modelo mais lindo que o outro, Débora, venham pra F-Line aqui no Casa Imóvel Shopping. Duas lojas. Piso superior, loja 21, piso inferior, lojas 25, 26, o telefone daqui 3031-6383. Falou! Aqui em Pinheiros, F-Line pra você. Isso aí. Vem, vem. Vem, vem.